E aí família, tudo verde ou não né? Bom, não tá tudo verde né gente? Tem alguns assuntos pra tratar aqui com vocês, então queria que vocês ficassem comigo até o final desse vídeo aí deixasse aquele like só pra ajudar o canal, se inscrevesse aqui no canal também ativasse o sininho de notificação aí pra vocês receberem sempre informações sobre o Palmeiras, pós-jogos inclusive se você não assistiu o pós-jogo de ontem, corre lá e assista eu fiz uma análise bem legal sobre a partida de ontem, se é que dá pra ser legal né? Enfim, vamos lá falar do Palmeiras porque ainda estamos tentando assimilar o que aconteceu ontem né? Com o Palmeiras jogando contra o América, sabendo que poderia ter vencido pra se manter na segunda posição aproveitado que o Flamengo empatou, aproveitado que o Atlético empatou mas o Palmeiras ainda não entendeu que ele precisa fazer a parte dele, entendeu? O Palmeiras não entendeu isso, os jogadores do Palmeiras não entenderam isso ainda Ontem a coletiva do Abel foi bem curta, mas o Abel é o assunto principal que eu queria inclusive trazer aqui pra vocês o Abel bateu muito na arbitragem né? Inclusive ele fala do Voadem, que é o seguinte o Voadem esteve na final da Supercopa e foi o que foi contra o São Paulo nem ele nem o VAR viram o pênalti no Luiz hoje dificuldade de ver o vermelho no lance do Rony tudo bem, que eu ainda comentei bem raso no pós-jogo de ontem e falei realmente né, o Palmeiras, desculpa, realmente a arbitragem deixou a desejar realmente a arbitragem não foi justa do jeito que a gente gostaria que fosse mas como que eu vou chegar aqui, bater, reclamar da arbitragem, espernear sendo que o futebol que o Palmeiras apresentou em campo ontem é brincadeira você vai ficar esperando pelos acertos e erros da arbitragem lógico que erros não era pra ter né, nem pro time nem pro outro mas você vai ficar esperando isso pra você vencer a partida sendo que você tem jogadores mais competentes do que o time do América bom, achei que tivesse né, porque mostrou ontem totalmente ao contrário entendeu? então como que eu vou espernear falar de arbitragem se o próprio presidente do Palmeiras Gagliotti olha gente, eu acho que vai ser o maior título do Palmeiras vai ser a saída do Gagliotti agora no finalzinho do ano tá? é o melhor título, maior título melhor título que o Palmeiras vai vencer vai ser a saída do Gagliotti porque é inacreditável com a arbitragem pinte borde, faça o que quiser e ele não vem a público nem ele nem o Anderson Barros falaram nada é a casa da mãe Joana aí a gente fala do Abel reclama muita gente pedindo a cabeça dele enfim, muita gente já nem queria mais que ele estivesse aqui mas ele tá lá, dando a cara né e detalhe, não tô passando pano pro Abel aqui não viu porque o Abel foi erradíssimo o cara vem pro... é... precisa mexer, já viu que o Palmeiras tava tomando uma pressão ferrada do América espera tomar o gol né pra mudar depois aí muda cinco jogadores de uma vez parece que ele tá totalmente perdido e quando a gente fala que o Abel tá totalmente perdido a gente lembra de outras coisas também tá? que além dele estar perdido de você ver que ele não sabe quem ele colocar não sabe que posição o fulano tem que entrar o Palmeiras é um catado, bagunçado dentro de campo eu lembro também que lá atrás ele pediu jogadores milhões de jogadores né? milhões de maneiras de dizer muitos jogadores a diretoria do Palmeiras falou que precisava de um centroavante falou que precisava de um lateral falou que precisava de um meia e veio alguma contratação, família? e veio alguma contratação, palmeirense? então assim, a gente reclama, bate, fala do Abel mas assim, gente, o culpado não é só ele isso que eu quero quando eu falo isso pra vocês vocês falam você tá passando pano pro Abel vai pra puta que pariu, cara tem que saber analisar as coisas não é passando pano é saber que esse elenco é triturador de técnicos a cada seis meses eles derrubam um técnico você vê que é um elenco que pode jogar, mas não quer aí a culpa é do treinador? do Verão ter errado o gol cara a cara? do Rony ter errado o gol? do time do Palmeiras tentar chutar cinco bolas e não fazer o gol? aí a culpa é do treinador? aí não é se você tem cinco chances pra fazer o gol você tá ali na cara do gol, você mata a jogada você chuta na lua, você não consegue fazer o gol? a culpa é do treinador? não é a culpa é do treinador, do time da forma com que ele bota o time pra jogar das substituições mas gente, o buraco é mais embaixo o buraco é mais embaixo antes de prosseguir aqui nesse raciocínio, né? tomara que eu não perca o raciocínio mas antes de prosseguir, gente rapidinho eu tenho uma novidade pra trazer aqui pra vocês um recado muito importante gente, não é propaganda, tá? é principalmente pra você aí que quer aumentar o seu score então presta muita atenção no que eu vou falar aqui pra vocês, tá? um parceiro aqui do canal o Erics, gente o Erics, tá? está disponibilizando aí um guia pra te ajudar ajudar assim todo mundo aqui do canal que tá assistindo esse vídeo todo mundo não porque as vagas são limitadas, tá? então você tem que correr aumentar o seu score Cassio, o que é score? gente, já tentou fazer um financiamento sei lá, tentar comprar um imóvel um carro, uma moto um empréstimo no banco e o banco mesmo com o seu nome limpinho você viu que você não conseguia comprar porque seu score tava baixo isso já aconteceu muito comigo até eu conseguir aumentar o meu score, tá? então se você não tem um score alto hoje em dia não importa se você tem o nome limpo ou não pra você financiar uma casa pra você comprar um carro, uma moto enfim você precisa ter um score alto e é isso que o Erics vai fazer vai te ajudar a aumentar o seu score pra você conseguir realizar o seu sonho aí da casa própria do carro novo, tá bom? então chame o Erics eu vou deixar tudo certinho fixado aqui no comentário lembrando que você tem que salvar o contato dele, tá? chama ele que ele vai te mandar esse guia aí pra ajudar você a aumentar o seu score, belezinha? mas corre que são pouquíssimas vagas tá bom? então vamos voltar aqui porque eu tava falando antes que eu me esqueça bom, enfim eu tava falando da forma com que o Palmeiras joga que o Abel não é o único culpado que a diretoria do Palmeiras precisa aparecer que aqui realmente tá aparecendo a casa da mãe Joana porque todo mundo monta em cima do Palmeiras a arbitragem faz o que quer e ninguém aparece ninguém faz nada o Palmeiras tá sentado na final esperando a final acontecer tá cagando pro campeonato brasileiro só que é um jogo só a final da Libertadores Deus me livre se acontece uma merda a gente não vence o Flamengo a gente fica fora da Libertadores a Leila tá chegando diz que vai fazer um puta do investimento o ano que vem o Palmeiras não vai disputar a Libertadores imagina como vai ser o ano do Palmeiras né imagina como vai ser o ano do Palmeiras então precisa começar a pensar de agora o planejamento já vem de agora do que o Palmeiras tá jogando agora tem jogador do Palmeiras ali que se tivesse um presidente ferrado pra dar um chacoalhão o cara ia entender que ele tá ele tá ganhando certinho ele ganha muita grana né ele tá nos maiores clubes do Brasil e ele tinha que se esforçar e dar o algo a mais porque as vezes no Palmeiras pra vencer a partida precisa desse algo a mais e foi esse algo a mais que fez a gente passar pelo Atlético que fez a gente deixar o São Paulo no meio do caminho e que vai ter que ser esse algo a mais que a gente vai ganhar do Flamengo porque se não tiver esse algo a mais jogador do Palmeiras não quiser a gente vai tomar é uma sacolada tá é uma sacolada e assim a torcida do Flamengo também tava reclamando do jogo de ontem contra o Flamengo eu não sei o que acontece com esses jogadores eu não sei eu não eu gente eu juro que eu não consigo entender eles lutam batalham pra chegar num clube grande quando chegam tem oportunidade de jogar e não jogam foi ridículo o Palmeiras ontem um catado um time sem vontade um time que mal consegue ficar com a posse de bola tomou pressão no América sabe não conseguia sair pro jogo com a bola não consegue dar um passe de meio metro certo sem a bola não consegue fazer uma marcação faz marcação uma distância aí você vem aqui e fala ainda que ah Cássia mas você é corneta pra caramba ô você não entende o que você tá falando pelo amor de Deus gente eu já citei isso várias vezes nem precisa estudar tática nem precisa se aprofundar conhecer o futebol de cabo a rabo pra você ver a forma como o Palmeiras joga que é ridículo e que isso não pode acontecer porque eu já estou pensando sim na final da Libertadores não tem como não pensar cada jogo do Palmeiras a gente pensa meu Deus como vai ser contra o Flamengo como vai ser a gente vai torcer vai lógico a esperança é a última que morre mas como como que eu vou chegar na final e vou pensar putz vai sair gol do Luiz Adriano ah vai sair gol do Dudu nossa o o o o Davidson vai entrar e vai amassar o time do Flamengo como como que eu vou chegar aqui pra vocês e falarem isso enfim torcida eu queria fazer mais esse complemento pedir pra que o nosso presidente aparecesse porque ele ele não aparece ele não eu não sei qual foi me fala se você lembra qual foi a última vez que você viu o Maurício Gagliotti dando uma coletiva dando uma entrevista falando sobre o Palmeiras enfim qual foi a última vez que você torcedor do Palmeiras viu Gagliotti e Anderson Barros aparecendo pra fazer esclarecimento sobre arbitragem enfim sobre tudo que acontece ali dos bastidores do Palmeiras qual foi a última vez deixa aqui embaixo se você lembra é inacreditável gente inacreditável se aparecer mais informações do Palmeiras mais tarde eu volto pra atualizar vocês eu quero muito saber a opinião de vocês se vocês acham que o principal culpado realmente é o técnico se vocês entendem o que eu tô querendo dizer que não é só treinador que lá atrás o Abel pediu reforços não veio reforços é um conjunto de coisas o time do Palmeiras o elenco do Palmeiras né triturador de técnicos parece que não quer mais jogar enfim então é muitas coisas gente então eu quero muito saber a sua opinião qual o principal culpado pra você o principal culpado é 100% o Abel é elenco é diretoria deixa aqui nos comentários por favor eu quero saber eu quero ver o termômetro da torcida se todo mundo acha que o único culpado é só o Abel se trocar o Abel se tudo vai se resolver ou não é elenco é diretoria é tudo deixa aqui nos comentários tamo junto família muito obrigada por ter me assistido até aqui se tiver mais informações do Palmeiras eu volto mais tarde a gente se vê até mais um beijo um abraço avante pano